Tentaram me parar, tentaram me impedir Tentaram me sorrir, minha filha tá crescendo Meu filho vira aí, então não deixa eu tirar a liberdade de eu ver O pé de botar na pista do lado, mano Coisa, churrascada, fuma na braba Passando de BMC na brisa da praia, eu quero ver O sistema de rir que nasceu pra vencer Meu áudio do brujo, se bota pra fuder E aí, feio Sua vã? Olha o que eu mandei no grupo lá Eu fui trampar, rapaz Nem fala, filho, do nada, só vi que tu caiu da cal Eu fui trampar, né, viada Nem falar não, ô, Breno, vou ser equipe que eu vou trampar Tu desligou o PC na hora, né, safada Foi, eu desliguei Minha mãe dele chegou, não meteu o pé não, PC Minha mãe não tá bem em casa não Então, né, né Pô, maior gritaria O maior gritaria, tá, velucão Pronto Tu viu a foto do comandante do grupo lá No outro Ah não, peraí Deixa eu ver Fala tu mandou na merda não, né No grupo da PC No grupo da PC Opa Essa é tua irmã? Aham Caralho, deve ser mó ruim jogar assim, filho Não, filho, ali é outra tela, é a live E um é a coisa Você é burra, cara Eu tô sem foto, eu vou... Olha a foto Eu tô zoando Hi, bro Eu vou mandar a foto do... Fudei Não, pô, e tu não foi agora Nós tava fazendo... Os caras fizeram caixinha Aí, pá, eu fui Aí como, drag simulante Deram fuga a pé Fizeram nonsense Não tem noção do... Meu Deus Só uma merda, tá ligado? Aí como? Pô, pô Isso que faz falta já Se eu tivesse lá Outra mulher tinha tomado Bananas, aviso, tudo Uhum Tu grava tudo, foi bom Não sou eu não Não passa mal Legal Quero ver O sistema que nasceu Pra vencer Não vai foder Eles vão falar Eles vão me julgar Pra olhar Focar em Deus Você escuta a música em live, é boa? Feio Ah, o telavinho tá preto vendo Marrom? Eu sei Eu sei Quero ver Não, tá marrom Eu sei Tô é daltônico Agora tá Agora tá preta Agora vai ficar branco Vai ficar o jogo Vem parar Tentar a me impedir E fazer o melhor Pra mim Familiar Sorrir Minha filha, meu filha tá crescendo De mim O pitbull tá na pista Do avó É bro Enfim, o servidor bugou Quero ver O sistema de de quem nasceu Pra vencer É burro Deixa eu Deixa eu fazer uma coisa Só deixa eu Consegue pausar lave rapidão? Pra que? Tira logo Calma então Escreve aí, pô Escreve no Instagram Sei lá Instagram? Aham Mas daí Tá ligado Que os caras não podem ver Não vai na app não Tá capturando Tá capturando Tá capturando De jogo, pô Instagram? Cadê meu Instagram? Passa mal Enfim, pedi meu Instagram Achei Caralho, eu tenho um BRL No celular Eu não sabia, né Você tem um BRL Não abre não agora? Tá aberto Já entrei Escreve aí, caralho E como é que tu vai fazer? A tela tá preta do meu live, pô Tô entrando no jogo ainda Como é que tu vai fazer isso? Calma aí Calma aí A tela tá preta ainda, não tá não? Deixa eu ver Pronto, agora deixa eu ver aqui Captura de jogo Calma aí Tá Deixa eu ver aqui Calma aí, calma aí Eu tô botando pra ela Tá preta Tá preta E tá preta ainda, caralho Aí, puta preta Ah não, voltou Sai, caralho Tá perdendo o tempo Aí o Wallace foi lá e me reporta Que eu tô atirando o combustível Ele falou assim que era PG, pô Atirando da DP É, tá no cu dele Puxa tu? Tem um, puxa o VTR Puxa você Crachou Crachei Não, porque se eu botar aqui no alto Fica coisa ruim Filho do Zadão Ha 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 Que foi? Não, foi meu irmão Lando Fala a boca Quanta a luz do dia Tô falando pra sua mãe Tô falando pra sua mãe Tô falando pra sua mãe Tô de luta aí Por que, Fê? Não, eu só li a mensagem do grupo O que que responderam lá no Miplá? O que? O que que responderam no grupo? Os caras mandaram, eu tô de luto hoje Tô de luto? Quem morreu? É, não sei o que O cara veio me apresentar muito Meu Deus Que otário Fala alguma coisa no chat dela, veio pra ver se aparece aqui Quantos vão, tá na loja? Não, fala alguma coisa Fala alguma coisa no chat, imbecil Apareceu Gato Tox Quer abordar? Não, abordar não, vai Meu Deus Chega o mito, mano Eu quero ir sem dinheiro Quero paz pros maloqueiros Se eu me atrasar, eu vou tomar essa bala diaca, eu quero ir